É isso aí pessoal, hoje nós vamos bater um papo sobre esse camarada aqui, o PG9069 Um controle já antigo, porém muito especial Quer saber por que esse controle é especial? Fica no vídeo até o final que a gente vai bater um papo bacana sobre esse Gamepad Pessoal, uma das coisas que chamam a atenção aqui no 9069, né, é a caixa dele Mas Junião, por que a caixa? Porque geralmente as caixas aí dos controles Ipega são caixas simples, tá? Esse é o primeiro controle que eu pego aqui da Ipega Na qual o fabricante aí tem esse cuidado, olha só que bacana Antes mesmo de tirar o Gamepad da caixa, você já consegue visualizar aí o controle, né? Por falar em tirar da caixa, vou dar uma pausa no vídeo aqui E vou tirar da caixa pra gente saber o que vem Voltamos aqui com o nosso Ipega 9069 fora da caixa, literalmente, tá? E a gente vai bater um papo aqui sobre o que vem na caixa e as especificações desse controle Antes, porém, pessoal, já dá aquela moral pra gente, deixa seu like aí, marca o sininho de notificações Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade aí Isso não te custa nada e ajuda muito a gente, tá? Incentiva aí, o YouTube tá sempre recomendando o nosso conteúdo Pra que a gente possa tá trazendo sempre novidade aqui pra vocês Sempre conteúdos que possam tá facilitando aí a sua jogatina de alguma forma, tá? Pessoal, esse é o antigo canal Posso Ajudar A partir de agora o canal vai se chamar Junião Panda E esperamos te ajudar por aqui, o mesmo canal Porém, com nome diferente a partir de agora Tá, jóia, pessoal? Vamos lá O que vem no controle? O controle vem com o manual, tá? Escrito aí em Xing Ling, né? Em chinês e inglês, né? Dá pra você usar o Google Lens pra traduzir, embora ninguém vê manual, né? É por isso que muita gente sofre, mas fazer o que? Paciência Vem também aqui o cabinho de carregamento Que também serve para cabo de dados quando você for usar no PC Colocar de volta aqui num plastiquinho E esse suporte aqui ridículo Para prender o seu celular ao controle, tá? Confesso que me desagrada muito esse tipo de suporte Mas o mundo não é perfeito Pessoal Esse é um controle com Bluetooth 2.0 Perdão, perdão, 3.0 Tá? Aí pega diz Isso não sou eu que tá dizendo, tá? Aí pega diz aqui, ó Tá aqui, ó Que funciona aí no Android, no iOS Funciona também em TV Box, TV e PC, tá? Em No PC e no Android Eu já fiz o teste e funciona de fato Agora no iOS vou ficar devendo Porque eu não tenho esse tipo aí De aparelho, tá joia? Na sequência aqui, pessoal É... Vamos falar um pouco aí sobre a construção do controle É um controle aí na pegada do Xbox 360 Um controle bonito, tá? É... O material é bem simples, né? Eu acho que um controle como esse aqui Pedia aí um acabamento emborrachado Pelo menos É... Na parte de baixo, tá? Mas a gente não pode exigir muito De um controle Que custa na faixa aí De uns 150 reais Tá joia? Repedi demais Então A construção é ok É meio aquele plástico meio secão, tá? Mas tá valendo É... Vamos falar aqui dos analógicos, tá? Esses analógicos Eles são um pouquinho menores aqui No seu diâmetro Do que os analógicos comuns Aí nos controles da Ipega São analógicos macios, tá? Bem gostoso de você mexer É uma sensação bacana Você jogar Não sei se é a posição de repente dos analógicos Mas eu gostei Né? Dos Ipegas Que eu gostei Os analógicos desse controle aqui Foi o que mais achei Bacana, tá? Tô falando de Sensibilidade, né? De assim Ao pegar o toque, né? Não tô falando Da jogatina Mas jogatina É um analógico É igual A maioria dos analógicos Os Ipegas aí, tá? Esse controle Tem botões aqui, né? Meio que em acrílicos, né? Esses botões aqui O Home O Select E o Start São botões pequenos Mas são botões, né? Tem um botão macro E um botão turbo Aqui na parte de baixo De pad, né? Comum aí Meio secão Meio durão É o de pad Da Ipega, tá? Os gatilhos São muito bons De pressionar Muitos Muito Macios, tá? Aqui pra mim também É ok Por aqui Vale sim Até aqui Vale a sua contra Tá? Um recurso bacana Que vem nesse controle aqui Mas que infelizmente Pra mim Não funcionou São esses limitadores De curso aqui Dos gatilhos, tá? Que que é isso aqui? Isso aqui é uma trava Toda vez que você puxa pra baixo Sem a trava Veja que o gatilho desce bastante Com a trava Tá vendo? Você limita Só que Nos jogos que eu testei Eu testei só em jogos FPS Toda vez que eu acionei Essa função aqui Que eu diminui o curso Do gatilho Eles pararam De funcionar, tá? Acredito eu Que seja aí Um bug Relacionado aí Ao controle Eu vi alguns vídeos, né? É... A respeito desse controle aqui Existem os mesmos relatos Desse mesmo problema, tá? Então é um problema corriqueiro Depois eu vou testar Com mais cuidado Mas até aqui É o segundo ponto Que me desagrada O primeiro é Esse camarada aqui, né? Que poxa vida Mais fazer o que? Na sequência aqui Pessoal É... Vamos falar Que ele tem aqui A função mouse, tá? Ele tem um dipad Aqui Que lembra Aquele dipad Do controle do PS4 Esse dipad Só funciona Numa conexão Específica, tá? Quando você usa Ele no celular É... Conectado via X mais home Tá? No PC eu vou testar Mas acho que não funciona Tá? Confesso que não testei Testei só a conexão Um detalhe bacana No PC Não precisa fazer Aqui sincronia de botões É só você conectar O cabo aqui Conectou no PC Automaticamente Ele já vai reconhecer Como controle do PS4 Perdão Como controle do Xbox 360 Junão Os analógicos São... São analógicos, tá? Eles tem potenciômetro Ou eles são só botões Simples mesmo Eles são analógicos Desde quando a conexão Seja Via cabo USB Via Bluetooth Eles são botões Comuns, tá? Então fica aí o recadinho Né? Esse controle tem uma função Vibração também, pessoal Vou ligar aqui, ó Presta atenção Viu que deu a vibração? Bacana Show de bola Ele também tem os LEDs aqui, ó Retro-iluminados Muito bonito Isso pra mim não faz diferença nenhuma Mas há quem gosta Desse tipo de coisa, tá? Até porque você não joga Olhando pros botões, né? Pelo menos eu não jogo Dessa forma aí Então Vamos desligar ele aqui Tá? É... Já falei de vibração E luzes É... O suporte do celular, né? O ajuste do gatilho Esse controle aqui Esse controle aqui Ele tem duas Três conexões Que eu testei aqui, tá? Via cabo direto no PC Ah, tá Lembrei o que eu queria falar Fiz o teste no Windows 7, tá? A vibração Ele tem vibrador Mas a vibração dele Só funciona em jogos de PC Se o jogo Der suporte a esse tipo De recurso Tá bom? No Android Infelizmente Pra tristeza de muitos aí Inclusive da minha Não vai vibrar Tá? Não vai Vibrar Tá? Junião Que você ia aí No final de tudo aí O que você Você recomenda o controle? Pelo preço do controle Eu super recomendo Lembrando que esse controle aqui Não funciona no Shotgun Plus Você vai Precisar De um mapeador Pra jogar os jogos FPS Mas ó Quem ficou até aqui no vídeo Vai receber a notícia boa Tem muita gente Que tem esse controle aqui E não sabe dessa função Esse controle Não precisa de nenhum mapeador Pra funcionar em qualquer jogo aí Pub de New State Pub de Normal Free Fire Tá? Code Não vai precisar Tá? É só conectar e jogar? Não Tem um macetinho Que se faz aí Tem uma configuração Um upgrade Que se faz aí Num controle Através via PC Que possibilita Isso aí Mas isso é um assunto Pra não ficar um vídeo Muito longo Pessoal Isso é um assunto Pra um próximo vídeo Tá? Eu vou trazer aqui Com certeza Esse vídeo Né? Um forte abraço A todos Fiquem todos com Deus Eu espero que eu tenha ajudado Alguém De alguma forma aí Eu fui